A doença de Parkinson Viver com doença de Parkinson pode ser difícil. Mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz. Mas com a ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode achá-lo mais em baixo. Mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons. Mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bialqibaton para se manter saudável, ativo e positivo vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco. Olá a todos. Obrigado a todos aqueles que se ligaram para assistir esta conversa, neste ciclo de conversas online, sobre a doença de Parkinson. Aqui um agradecimento à Bialq por nos ter acompanhado neste ciclo de conversas ao longo deste ano. E obviamente aqui um obrigado a quem dentro do CNS nos ajuda a pôr em streaming estas nossas conversas. Eu hoje tenho aqui um prazer particular de ter como convidado o professor Mário Miguel Rosa, colega neurologista, colega do peito, amigo próximo, e que é perito em doenças de movimento. E eu já agora faço aqui um parênteses. Este mês de novembro, a Sociedade Internacional de Doenças de Parkinson e outras doenças de movimento declarou que seria o mês de consciencialização sobre as doenças de movimento. E no dia 29 de novembro, no fundo, será o dia-chave em que essa comemoração vai acontecer, porque é o dia do nascimento de um neurologista célebre francês, Jamar Richard Koch, que foi quem deu o nome de doença de Parkinson à doença de Parkinson. Portanto, faço aqui um parênteses para dizer que este mês é particularmente relevante, porque estamos a falar de doenças de movimento e a doença de Parkinson é, de facto, não sendo a doença mais frequente e a doença mais emblemática neste grupo de doenças. O professor Mário Miguel Rosa é perito em doenças de movimento, de eu ter feito este parente, é perito em doença de Parkinson, onde trabalha nesta área há 30 anos. Para além de ser neurologista, é farmacologista clínico, é também perito da Agência Europeia do Medicamento e, portanto, avalia e tem um conhecimento privilegiado sobre os medicamentos que, ou os compostos ou os medicamentos experimentais que estão a ser estudados para, esperamos nós, mais tarde virem a poder ser úteis para os doentes e para a comunidade que, de alguma forma, sofre com estas doenças. Portanto, aqui um obrigado particular ao professor Mário Miguel. E a primeira pergunta para o professor Mário Miguel é mesmo a do título da nossa conversa de hoje, que é o título é É possível prevenir a doença de Parkinson? A gente tem um ponto de interrogação. Portanto, Mário, a primeira pergunta é, no fundo, para quem nos está a ouvir e que ansiosamente são pessoas que nas consultas, como bem sabes, porque, no fundo, acabamos por ter essa experiência comum, é frequente as pessoas nas consultas perguntarem-lhes, então, há alguma coisa de novo, não é, desde três ou quatro meses anteriores ou seis meses anteriores? A tua pergunta para o professor Mário é, é possível ou não prevenir a doença de Parkinson, no fundo, com as armas que temos hoje em dia disponíveis? Bom, antes, permite-me que cumprimento todos os que estão agora a assistir e que, porventura, possam assistir mais tarde. e agradecer o convite e agradecer especialmente ao professor Joaquim Ferreira, amigo de longa data. Prevenir a doença de Parkinson, de facto, é um objetivo de todos nós. não é possível, neste momento, prevenir, e se a pergunta quer uma resposta direta, é, neste momento, de facto, não temos nenhum produto, nenhuma tecnologia que permita evitar que surja a doença de Parkinson. Temos várias estratégias, já reconhecidas, que podem prevenir ou, de alguma forma, mitigar o aparecimento de algumas formas de Parkinsonismo, e, se falamos em termos de frequência, o Parkinsonismo iatrogénico, seja promovido por medicamentos ou por produtos, tem, claramente, uma forma de prevenir, que é eliminar a noxa, evitar que surja sintomas de Parkinson provocados por vários medicamentos que estão comercializados e que são necessários para tratar outros tipos de doenças. Portanto, nesse sentido, prevenir Parkinsonismos, temos já várias estratégias conhecidas. Especificamente, prevenir a doença de Parkinson neurodegenerativa, neste momento, por enquanto, ainda não temos. No entanto, mesmo dentro das outras formas de Parkinson, não provocadas pelos profissionais de saúde, temos vários tipos de Parkinson, nomeadamente o Parkinsonismo vascular, que tem umas características próprias com o envolvimento da marcha, com o envolvimento da marcha mais importante e dificuldades de equilíbrio, que, obviamente, pode ser prevenido ou mitigado, diminuindo os fatores de risco vascular. Temos o Parkinsonismo associado a múltiplos traumatismos da cabeça e pescoço, que também pode ser mitigado, evitando esse tipo de traumatismos, como acontece com alguns boxers. Portanto, a resposta é um mim. Sim, é possível evitar muitas formas de Parkinsonismo em relação à doença de Parkinson propriamente dita. Neste momento, e é importante salientar isto, neste momento não temos nenhuma estratégia aprovada, reconhecida, como capaz de evitar o aparecimento da doença de Parkinson. Bom, Mário, eu hoje estou aqui como moderador e, portanto, vou fazendo aqui um bocadinho a ponto e, às vezes, se calhar também filtrando aqui alguns aspectos para ajudar também na compreensão. De alguma forma, aquilo que o professor Mário Miguel nos diz é há medicamentos que causam sintomas que são parecidos com os da doença de Parkinson e, obviamente, isso sendo reconhecido pelos médicos, se nós pararmos esses medicamentos, esses sintomas acabam por desaparecer, mas eu diria que esse esforço está da parte dos médicos de minimizarem a utilização desses medicamentos e, obviamente, se todos estivermos educados e sabermos isso, também nos podemos entrar e ajudar. E há aqui um aspecto importante que o professor Mário mencionou, que é que há também uma forma de doença que, não sendo a doença de Parkinson clássica, é muito parecida e que é causada por um conjunto de lesões vasculares cerebrais, quase, vou usar aqui uma linguagem de lei como se fossem múltiplos pequenos acidentes vasculares, que, obviamente, se nós controlarmos os fatores de risco que todos sabemos, a obesidade, a hipertensão, a diabetes, obviamente o risco dessa doença acontecer é menor. Eu faço agora uma pergunta muito pragmática também, uma pergunta que já não é de doente, é de filho, que é à luz de nos dizer que, de facto, não há nenhum medicamento que previna, quando nos perguntam se faz sentido as pessoas, por exemplo, fazerem testes genéticos para saber aos 20 ou aos 30 anos se estão, de facto, num risco aumentado de ter a doença, o que é que respondes nesses casos, habitualmente? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque, obviamente, que muitas pessoas gostariam de saber, e havendo, sobretudo, nos casos em que há história familiar, não é? E não é, enfim, é raro, mas não é tão, tão raro assim, perceber se tem um risco acrescido em relação à população em geral ou não. E isso prende-se com que tipo de risco e que tipo de doença é que, eventualmente, os familiares têm. Porque nós sabemos que há, nem todos os genes causam o mesmo tipo de doença, nem todos os genes têm a mesma probabilidade de, em poucos anos, num X número de anos, causar a doença. E, portanto, há pessoas que podem ter, de facto, a mutação que induz o aparecimento da doença de Parkinson, mas que, porventura, nunca virão a desenvolvê-la, porque a doença de Parkinson só ocorreria aos 90 anos e, muitas vezes, as pessoas não chegam lá. Neste sentido, pode não ser o melhor para o doente se ele souber que tem a mutação, sendo uma mutação com um baixo grau de poder causar a doença em vida. E, portanto, depende muito da história da família, de conhecermos que tipo de mutação é que a família tem o conselho de estudar. Mas, obviamente, o indivíduo, porque pode ainda ser saudável, não é? É soberano e, se fizer muita questão de querer saber e não tendo nenhum sintoma, tem que ser orientado por uma consulta de genética médica e fazemos, não é? Mas, aqui, o ponto é, de facto, ainda não temos nenhum medicamento, ou, melhor, alguém que queira saber aos 30 se tem um risco aumentado de aos 55, aos 60 ou 65, e, assim, se o resultado for positivo, primeiro, pode nunca vir a ter, portanto, um resultado positivo não quer dizer que a pessoa, no fundo, nesse tempo de vida desenvolve a doença, mas também não temos nenhuma arma, nenhum medicamento, nenhuma vacina que possamos fazer para que não venha a acontecer, pelo menos por enquanto. Em absoluto, quer dizer, se, de facto, tivéssemos um produto que, se administrado precocemente, evitasse que o indivíduo desenvolvesse doença, então, aí faria sentido termos o estudo genético para fazer a profilaxia nesse indivíduo específico, até porque não há medicamentos 100% seguros, nem mesmo vacinas, como sabeis, 100% seguras, portanto, não é uma panaceia que se aplique a toda a gente e, portanto, justifica-se, ou justificar-se-á saber quais são as pessoas em risco. Mais, há alguns produtos que estão a ser desenvolvidos e que podem, precisamente, vir a ser úteis em determinadas formas genéticas de doença e, porventura, não em toda a população. Há outros produtos que poderão ser úteis em toda a população a desenvolver Parkinsonismo, mas, naqueles que são dirigidos a determinado tipo de mutações, obviamente, que aí fará sentido testar, eventualmente, até testar profilaticamente uma população mais alargada para poder ser tratada. Neste momento, ainda não temos nenhum produto aprovado e, portanto, esse cenário não se coloca. Eu faço aqui um acrescento. Há uma razão adicional para as pessoas terem que trazer. Se quiserem saber, nomeadamente, poderem participar em ensaios clínicos futuros de medicamentos que venham a ser estudados especificamente, no fundo, para essas mutações e aqui partilho que, na Unidade de Doenças de Movimento que o professor Mário Miguel coordena no Hospital de Santa Maria, no fundo, há uma outra colega, a professora Leonor Correia Guedes, que coordena uma área da genética em que, de facto, as pessoas podem voluntariamente fazer uma colheita de sangue e, no fundo, podem até não saber o resultado, mas ficam, de alguma forma, arquivados, fichados, para se mais tarde houver um medicamento a ser testado nessa área, quando sabermos quem tem essas mutações. Portanto, há aqui um interesse do ponto de vista de investigação. Eu não posso deixar de mencionar este biobanco da Faculdade de Medicina e do Instituto de Medicina Molecular que decorre no serviço que é coordenado pelo professor Mário Miguel e onde as pessoas voluntariamente podem, no fundo, fazer essa doação e, mais tarde, se houver um medicamento experimental, no fundo, serem convidados a participar. Mário, agora vou fazer aqui uma mudança para a progressão da doença. Falámos de prevenção. Prevenção é eu não tenho nenhuma doença e não quero vir a ter e o que é que eu devo fazer. Agora é eu já tenho a doença com sintomas ligeiros e, obviamente, gostaria que a doença progredisse o mais lentamente possível ou que as coisas, eu diria, mais desconfortáveis e mais graves não acontecessem. E é a mesma pergunta. Podemos prevenir essa progressão para que o aparecimento, no fundo, dos problemas mais graves não aconteçam ou que a evolução seja mais lenta? Estamos a falar, portanto, daquilo que os médicos chamam de prevenção secundária. Aí, sim, temos bastante mais informação e sabemos como devemos tratar e tratar bem o doente desde o início porque, provavelmente, tratar bem desde o início melhorará o prognóstico e, portanto, os sintomas de progressão da doença e, porventura mesmo, a progressão natural da doença no sentido de diminuir a ocorrência de flutuações motoras, diminuir o aparecimento de coreia, movimentos involuntários e mesmo atrasar nos casos em que progride para uma perturbação das funções nervosas superiores, atrasar essa progressão e mitigá-la no sentido de interferir o mínimo com as atividades de vida diária. Portanto, há 30 ou há 40 anos o quadro era completamente diferente e muita da ideia que as pessoas têm da doença de Parkinson com períodos em que a medicação de todo não faz efeito, com períodos em que o indivíduo tem muitos movimentos involuntários. Enfim, hoje em dia temos terapêuticas avançadas para essas fases, mas conseguimos trazer os doentes mais bem tratados, obviamente, se forem bem tratados, por um período mais longo antes da necessidade de chegar às terapêuticas avançadas. Muito obrigado, Mário. Eu aqui diria que se calhar há uns anos e quando nós aprendemos a tratar esta doença menos agressivos e havia digamos uma contemplação nas fases iniciais em que se achava que tratar bem se calhar até podia ser prejudicial e hoje é um bocadinho ao contrário, hoje a mensagem é devemos tratar bem desde o início, ou seja, melhorar os sintomas desde o início e se calhar essa melhoria dos sintomas a médio e longo prazo é benéfica. Portanto, aqui dizer que a medicina também evoluiu e algumas das coisas que as pessoas encontram na internet já estão erradas porque já estão desatualizadas, nomeadamente o receio em relação à utilização da Levodopa que é um medicamento que vou dar aqui o nome comercial o Sinemet Madopar ainda vão encontrar muitas coisas escritas no fundo que assustam os doentes e os familiares sob a sua toma e a sua toma de forma adequada sabemos que é benéfica e não tem os riscos que muitas vezes estão escritos. Agora uma pergunta mais difícil, Mário, mas tem a ver exatamente com os vários chapéus e as várias responsabilidades que tens que é alguém que nos pergunte o que é que nós esperamos que venha a acontecer portanto, não há, não temos nenhum medicamento que previna obviamente temos estratégias que melhoram a progressão da doença mas não temos nenhuma estratégia que para a progressão da doença infelizmente e a pergunta é numa geneal temporal de 5 a 10 anos e tu tens o conhecimento dos medicamentos que estão em fase de desenvolvimento em fase experimental portanto, estão neste momento ou a ser ou ainda no fundo a ser entestados em animais ou estão a ser testados em voluntários portanto, pessoas que não têm a doença ou em grupos ainda muito pequenos doentes qual é que é a tua expectativa ou o que é que respondes mais uma vez aos doentes e aos familiares dos teus doentes quando te perguntam o professor Mário Miguel vale a pena esperar ou seja, qual é que é a expectativa de que nos próximos 5 anos ou 10 anos eu tenha um medicamento destes ou que previne a doença que atrasa a progressão da doença ou que até faça a doença desaparecer o que é que respondes e o que é que podes partilhar um bocadinho e eu aqui faço aqui uma abertura felizmente em Portugal temos grupos de investigação básica a trabalhar nesta área seja dentro das universidades seja indústria farmacêutica que a Bial eu diria é o nosso melhor exemplo temos um medicamento aprovado para esta doença de desenvolvimento Bial a Bial recentemente adquiriu uma companhia de biotecnologia norte-americana que tem digamos que na sua lista de compostos em fase experimental pelo menos um medicamento que pode vir a ser útil na doença de Parkinson o que é que podes partilhar das expectativas que podemos ter no fundo para os próximos 5 anos muito bem em relação a prevenção primária ou seja evitar que surjam sintomas de doença de Parkinson evitar que o indivíduo seja diagnosticado com a doença neste momento não temos ainda nada mesmo em desenvolvimento na medida em que não sabemos qual é a causa da doença de Parkinson ou qual é enfim o mecanismo pelo qual a doença surge e portanto desenvolver um produto desde o início para evitar que isto aconteça seria um milagre em relação a atrasar a progressão da doença seja nas fases mais iniciais seja nas fases intermédias há de facto vários produtos em desenvolvimento há grandes moléculas como se dividirmos assim há há produtos como os anticorpos monoclonais ou outro tipo de produtos dirigidos a modificar funções que podem de alguma forma manter as células doentes ou agravar a doença das células que leva aos sintomas de Parkinson aí sim há vários ensaios clínicos de fase 1 2 1 B 2 e já 2 a entrar em fase 3 que procuram procuram atrasar a doença neste sentido são parecidos com aqueles anticorpos monoclonais que estão também a ser desenvolvidos para o tratamento da doença de Alzheimer mas apesar de tudo a doença de Parkinson tem algumas particularidades que provavelmente nos fazem ser um pouco mais otimistas em relação ao desfecho destes ensaios mas vamos ver o que o tempo dirá do que aquilo que tem acontecido na doença de Alzheimer em relação a pequenas moléculas há também algumas em desenvolvimento as pequenas moléculas são sempre mais fáceis de desenvolver e de estudar que modificam o comportamento de algumas enzimas que também podem provocar o agravamento o agravamento da doença especificamente neste caso algumas enzimas que são afetadas por determinadas mutações é um dos exemplos é precisamente o produto que está a ser estudado pela Bial para o atraso na progressão da doença de Parkinson associada a determinadas mutações que favorecem o agravamento da doença Só aqui explicar às pessoas o que é pequenas moléculas e grandes moléculas são os medicamentos que habitualmente as pessoas compram na farmácia que vêm naquelas caixas comprimidos blisters cápsulas as grandes moléculas são medicamentos tecnologicamente mais sofisticados muitos deles são injetáveis têm formas de administração ou semanal ou mensal portanto dizer que assim de forma muito simplista e errada os medicamentos das farmácias habituais são as tais pequenas moléculas que o professor Mário Miguel menciona os outros medicamentos são medicamentos mais de disponibilização hospitalar que em geral são injetáveis e têm formas de administração diferentes portanto até tecnologicamente têm uma forma de serem feitos diferentes e aqui as fases iniciais 1, 2, 3, 4 o professor Mário Miguel mencionou no fundo são os grupos iniciais em que se testa o medicamento em grupos pequenos doentes depois vai-se conhecendo um bocadinho o medicamento a dose a forma como se administra e depois no fim a tal fase 3 é aquela que é antes dos medicamentos chegarem às farmácias só aqui um bocadinho para quem nos está assistindo portanto aquilo que está a acontecer estão predominantemente na fases 1 e 2 se o Mário concordar comigo ainda não estão nos tais grandes alguns já chegaram à fase 3 que são os tais grandes estudos antes de chegarem às farmácias mas a maior parte destes compostos ainda está numa fase muito inicial eu faço agora um desafio diz-liz Mário só para complementar o que acabaste de dizer e a maior parte destes produtos ficam pelo caminho ou seja é importante que as pessoas tenham consciência de que muitas das coisas promissoras que são faladas ainda na fase em animal depois quando passam aos testes no humano ficam pelo caminho portanto o facto de chegarem já à fase 2 ou seja já numa população de doentes e depois a fase 3 em que são testados praticamente nas circunstâncias em que depois vão ser usadas na vida real o facto de termos já um número significativo de produtos a serem testados é um ótimo sinal e comparativamente com o que tínhamos há 20 anos ou mesmo há 10 anos estamos num num período bastante promissor para para os próximos 10 anos eu diria nos próximos 5 anos é possível que apareça um produto ou dois com a ação sobre a progressão da doença nos próximos 10 anos devemos vir a ter mais coisas muito obrigado Mário só aqui mencionar que muitas vezes nós nas consultas estamos confrontados com aquelas notícias que saem na televisão e nas notícias de que um grupo em Coimbra ou um grupo na Covilhã ou na Guarda descobriu um novo medicamento para a doença de Parkinson às vezes eu acho que os doentes até ficam um bocadinho zangados connosco de nós não ligarmos muito no fundo a essas notícias porque nós sabemos que essas notícias estão ainda numa fase muito, muito inicial muitas dessas notícias ainda não chegaram sequer ao humano estão em células ajudadas em células ou em animais nós sabemos que ainda é preciso passar muitos filtros e muitos anos até estarem próximos portanto não é desvalorização é saber um bocadinho como o professor Mário Miguel menciona isto demora tempo e muitos destes compostos acabam por morrer neste trajeto infelizmente porque é bom que morram aqueles que de facto não são eficazes queremos que cheguem ao fim aqueles que vierem a provar que são úteis Mário eu vou-te fazer agora aqui um desafio diferente que é dar-te aqui vários exemplos de intervenções ou potenciais intervenções terapêuticas e dirmi-as se isto faz sentido do ponto de vista das tais estratégias para ou atrasar a produção de doença ou mesmo não havendo nada demonstrado que seja de facto preventivo que possam ser boas e comece com o exercício poderia comentar-se o exercício como eu confesso que cada vez mais valorizo mais seja em pessoas que têm familiares com doença e portanto mesmo não havendo nenhum medicamento o exercício é importante porque previne amensas coisas más mas queria comentar-se um bocadinho o papel do exercício na abordagem terapêutica da doença O exercício tem importância seja provavelmente ou possivelmente como um fator protetor do aparecimento de doença e de progressão de doença mas também porque manter manter uma massa muscular importante é muito importante em termos de capitalização para os dez anos seguintes ao início da doença ou seja o período em que a pessoa começa a poder sentir perturbações do equilíbrio risco de quedas o facto de ter mantido uma boa atividade uma boa atividade física é importante tanto para o início da doença como mais tarde para o período em que a doença pode complicar Café uma pergunta sobre o café devo tomar café ou não devo tomar café o professor Joaquim foi a pessoa que mais investigou nesta área e sim aparentemente vale a pena e é útil tomar café então eu aqui partilho o café pode ter dois benefícios ainda não está o café não é só na doença de Parkinson mesmo em outras doenças neurodeginativas digamos que a cafeína pode ter algum efeito de proteção nós não sabemos ainda muito bem como não está demonstrada ainda de uma forma cabal mas também não está excluído que a cafeína ou o café não possa ser benéfico do ponto de vista da prevenção desta doença a doença de Parkinson pode ter aqui um efeito adicional que é combater a sonolência que nós sabemos que é um efeito secundário frequente de muitos dos medicamentos que nós usamos portanto só aqui seguindo aqui o repto do professor Mário Miguel fazer aqui um comentário pessoal em relação ao café a questão do sono nós sabemos que o sono as avaltações do sono podem surgir 10, 20, 30 anos antes do início dos sintomas motores aqui a pergunta é devemos tratar melhor o sono na expectativa de que isso possa ser útil do ponto de vista depois da forma como a doença evolui ou não era aqui um bocadinho devemos valorizar mais este aspecto ou não na tua opinião o sono deve ser sempre valorizado seja nas fases em que muitas vezes são o primeiro sintoma de doença de Parkinson a par com a perda do olfato portanto nessa altura é importante identificar tratar e porventura procurar outros sinais ou sintomas de doença de Parkinson muito no início para poder ser adequadamente tratado desde o início após o diagnóstico todos sabemos que o sono e um sono com boa qualidade e que seja reparador é muito importante para não apenas para o dia seguinte no doente e os doentes sabem que se dormirem mal se tiverem uma má noite de sono o dia a seguir é habitualmente pior mas a médio e longo prazo ter o sono corretamente tratado é importante para pelo menos a progressão dos sintomas Então agora trago aqui outra doença que é uma doença que tem ganha relevância nestes últimos anos incluindo havendo grupos de investigação em Portugal que estão especificamente rebatando nesta área que é diabetes e no fundo esta associação entre diabetes e doença de Parkinson não é só com a doença de Parkinson mas de alguma forma e trago aqui dois itens que é diabetes e no fundo mais uma vez os fatores de risco cardio e cerebrovasculares há aqui alguma janela de oportunidade para prevenirmos a doença ou de alguma forma prevenirmos os aspectos graves da doença através do melhor controle destas doenças? Pois a diabetes e não apenas a diabetes mas a obesidade em relação a uma série de doenças nomeadamente doenças oncológicas como o câncer da mama há uma relação direta sabemos que a diabetes é causada por uma dificuldade de entrada do açúcar para dentro das células e aquilo que chama uma resistência periférica à insulina e sabemos também que os neurónios são alimentados quase exclusivamente por açúcar por glicose se o combustível dos neurónios é basicamente a glicose e entendendo isto não é difícil perceber que provavelmente a diabetes está associada a um maior risco de progressão de aparecimento e de progressão da doença o difícil aqui é termos a certeza de que o correto controle da diabetes uma vez ela instalada seja francamente vantajoso na doença declarada ou na doença avançada agora para o aparecimento da doença ou a doença nas fases iniciais é muito importante de facto combater a diabetes ativamente mas não apenas para a doença de Parkinson para uma série de outras doenças nomeadamente doenças inflamatórias doenças oncológicas e as doenças neurodegenerativas como é o caso da doença de Parkinson nós temos mais de 10% neste momento já mais de 10% da população adulta portuguesa com diabetes o que está associado também à elevada taxa de obesidade da nossa população e esse é um aspecto que não podemos deixar de salientar todos nós temos a obrigação de combater pelo menos as obesidades mais importantes que levam ao aparecimento da diabetes estamos estamos quase aqui a terminar eu tenho só aqui uma ou duas perguntas e queria só deixar aqui em aberto que quem esteja a assistir pode colocar questões seja aqui no chat do zoom seja via youtube que depois são redirecionadas tenho apenas aqui uma pergunta ainda antes de uma pergunta final que é perguntar um bocadinho o que é que possamos não ter coberto e que queiras mencionar mas tem a ver com o SARS-CoV-2 e com o COVID-19 desde o início ou seja desde há dois anos o facto dos doentes com o COVID-19 terem diminuição do olfato depois há algumas publicações de alguns doentes embora pouco frequentes que desenvolveram formas de Parkinsonismo e sabendo que há 100 anos sucedeu no fundo uma epidemia de encefalite e depois de formas de Parkinsonismo pós-encefalítico devemos estar preocupados ou não Mário ou seja do facto de no fundo esta infecção ter infectado milhões de pessoas em todo o mundo devemos estar preocupados de que mais tarde as pessoas venham a poder ter doença de Parkinson ou alguma forma de Parkinsonismo ou aquilo que já sabemos hoje em dia nos deixa tranquilos e isto tem muito a ver outra vez com neste caso seria uma infecção viral um fator de risco para um desenvolvimento mais tarde de doença de Parkinson e não posso deixar de fazer esta pergunta nos tempos que corre pois de facto com estes dois anos e tal de evolução da doença se fizermos o paralelismo com a doença viral que ocorreu há 100 anos e que se associou depois aos Parkinsonismos pós-encefalíticos de facto o envolvimento cerebral provocado pelo SARS-CoV-2 e associado ao COVID é felizmente raro e apesar de afetar doentes mais velhos do que afetava o vírus há 100 anos atrás que afetava mais ou menos por igual a população toda este vírus apesar de afetar os indivíduos mais idosos de forma mais acentuada aparentemente não se está a associar a um risco de encefalite e de Parkinsonismo pós-encefalítico no entanto devo dizer que em relação às doenças do movimento todos nós que lidamos com elas sabemos que há situações que levam 5, 10 anos para se declarar portanto não podemos em absoluto ter a certeza absoluta de que não vai acontecer nada com algum grau de tranquilidade podemos dizer que não terá se acontecer alguma coisa não terá nada a ver com aquilo que aconteceu com a encefalite viral com a gripe e o Parkinsonismo pós-encefalítico que ocorreu há 100 anos atrás Muito bem Mário acho que podemos estar mais tranquilos hoje do que estávamos há um ano ou do que estávamos há um ano e meio porque os dados vão nesse sentido deixam-nos mais tranquilos Última pergunta Mário antes de fecharmos que é que aspecto é que não abordámos ou que não comentámos e que acho importante apesar de tudo mencionar nesta linha de o que é que todos podemos fazer melhor para quem estiver em risco devido a ter a doença não a tenha ou se a tiver que a tenha o mais tardiamente possível e quem tem a doença que no fundo que os problemas mais graves é que nós não queremos que aconteçam ou não aconteçam mesmo ou surjam no fundo o mais tardiamente possível quais é que são uma súmula das recomendações ou dos aspectos importantes que acho que seja importante aqui mencionar quem nos está assistindo são doentes são familiares são cuidadores e que obviamente estão hávidos por ter boas notícias nesta área como noutras áreas nomeadamente na oncologia que é uma preocupação também da população em geral o diagnóstico precoce e o tratar corretamente é muito importante embora não haja cura como pode haver em algumas outras doenças nomeadamente algumas infecciosas que antigamente eram mortais como a tuberculose hoje temos formas de tratar e como o HIV temos formas de tratar que podem mitigar a doença durante muito tempo portanto termos um diagnóstico precoce identificar sintomas e referenciar a quem saiba tratar a doença é extremamente importante e do mesmo modo que em algumas doenças se considera se calhar não é necessário fazer um foco tão grande na prevenção porque já temos boas formas de tratar e isso acontece com alguns tipos de tumores por exemplo também aqui é importante de facto identificar a doença e começar a tratá-la desde o início obrigado Mário temos aqui uma pergunta que te vou direcionar que é o meu pai tem doença de Parkinson há 15 anos desde que foi diagnosticado que toma Sinemet Sinemet é a Levadopa Carbidopa é um dos medicamentos que nós falámos e a pergunta é a toma de Sinemet Levadopa Carbidopa desde o início da doença atrasa ou acelera a doença portanto eu diria que é um filho preocupado em que o pai toma Levadopa Carbidopa há 15 anos e à luz de todas estas informações se esta toma foi útil ou foi prejudicial queres comentar? Bom há 20 anos atrás era comum discutir-se este aspecto de se a Levadopa era útil ou se pelo contrário podia ser tóxica para os neurônios uma coisa nós sabemos é que os doentes com doença de Parkinson invariavelmente acabam tratados com Levadopa a Levadopa está associada a complicações tardias da doença mas temos hoje uma mirilha de estratégias para mitigar para evitar o aparecimento dessas flutuações motoras incomodativas e quando aparecem tratá-las nesse sentido nós sabemos que como há 30 anos o melhor medicamento até agora para tratar a doença de Parkinson é a Levadopa a estratégia está em saber utilizá-la e saber utilizá-la passa por ter alguns cuidados mas o ser tratado desde o início com Levadopa provavelmente se for bem tratado e se a Levadopa for utilizada criteriosamente não não estará associada a um risco acrescido enfim de morte ou de doença dita maligna com uma progressão mais rápida muito obrigado Mário eu vou tentar ainda ser aqui um bocadinho mais tranquilizador dizendo a verdade e eu acho que estamos a pensar o mesmo não é por ter iniciado Levadopa desde o momento do diagnóstico que isso a longo prazo foi prejudicial hoje se alguma coisa aconteceu foi no sentido de haver benefício porque naqueles anos iniciais quase seguramente houve um melhor controle dos sintomas do que teria havido se a Levadopa tivesse sido começada mais tardiamente e hoje sabemos que começar com Levadopa mais cedo ou começar com uma alternativa mais cedo ao fim de 4 5 anos de doença a doença evolui da mesma forma portanto podemos ambos dizer sem estar ao entanto a ser justo do ponto de vista da melhor informação científica que não foi um prejuízo para o pai ter começado a Levadopa desde o início Muito obrigado Mário passou a passar 40 minutos o tempo foi rápido como eu disse inicialmente de facto o senhor Mário Miguel é das pessoas que mais sabe sobre estes aspectos do desenvolvimento de medicamentos aqui com o benefício de ser neurologista e ter a doença de Parkinson como a sua doença de eleição na sua atividade clínica e portanto é um benefício nosso para mim para um dos aspectos obviamente da efetividade que nos une aqui uma uma nota de agradecimento à professora Raquel Bossa e à doutora Madelena Pacheco que nos ajudam e portanto estão aqui a ajudar-nos a manter digamos que este sinal no ar e portanto o meu obrigado a Vial por nos ter acompanhado ao longo deste ano e ter permitido que estas conversas aconteçam e que estejam disponíveis e portanto eu espero que sejam úteis para não especialistas no fundo para os doentes para os cuidadores e para os familiares neste mês de consciência sobre doença de movimento eu devo dizer que a literacia ou seja o ensino e a educação sobre estes aspectos nós achamos que são benéficos porque se todos soubermos mais por um lado põe pressão sobre os médicos como estas perguntas que aqui ouvimos e portanto obrigam os médicos a fazer melhor obrigam os doentes a serem referenciados para quem sabe e esperamos que em última instância todos beneficiemos de melhores cuidados e portanto de uma evolução mais benigna da doença quando falamos nomeadamente de doença de Parkinson o meu obrigado o meu obrigado a todos os presentes o meu obrigado ao professor Mário Miguel Rosa e até digamos com umas novas conversas que serão seguramente no novo ciclo um abraço a todos e boa tarde viver com doença de Parkinson pode ser difícil mas um simples clique pode fazer toda a diferença esta doença pode enfraquecer a voz mas com a ajuda pode continuar a fazer-se ouvir por vezes a doença de Parkinson pode achá-lo mais embaixo mas com persistência pode levantar-se novamente há dias bons e dias menos bons mas com a companhia certa e um desafio interessante tudo parecerá melhor visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável ativo e positivo vivendo com doença de Parkinson continue em frente connosco e aí e aí e aí Obrigado.